A 22ª edição da Corrida da Fogueira Kids e Teens está para acontecer nesse sábado e quem vai nos trazer maiores detalhes é o professor Jutson. Professor, quantos alunos, as inscrições já encerraram, né? Quantos alunos estão inscritos na corrida? É para nossa felicidade, né? Nós tínhamos a previsão de 400 inscritos, nós ampliamos mais um pouquinho e concluímos com 500 crianças inscritas. Nesse sábado a gente é quem abrilhanta a Corrida da Fogueira desde a sua parte aberta nessa particularidade dos Kids e dos Teens. Nós temos participação de todas as instituições de ensino do nosso município, além de algumas cidades circunvizinhas. Professor, que horas irá acontecer? Detalha direitinho a data e a hora para todo mundo, ninguém perder. A partir das 15h30 a gente vai dar largada para a categoria sub-8 feminina e sequencialmente a gente vai a sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 que vai concluir mais ou menos pelas 17 horas a gente estará, estaremos concluindo a nossa particularidade da Corrida Kids e Teens. Toda a comunidade está convidada, desde os pais, parentes dos atletas, como também aqueles admiradores da Corrida Rústica. Obrigado. Obrigado.